Olá pessoal e aí tudo bem com vocês gente mais um vídeo e o vídeo de hoje eu vou fazer blogueiras gravando gente né e eu vou estar gravando um vídeo hoje bem legal que é os produtos produtos queridinhos desse verão foi indicado pela querida marcia né que é do nosso grupo também aí na verdade é o meu primeiro vídeo que eu tô gravando para esse grupo de blogueiras aí que estamos gravando então espero que dê sorte espero que dê certo vamos ver vamos ver qual que é os meus produtos queridinhos vem comigo bom gente nesse verão curti muita praia dá pra perceber que eu tô bem morininha né e nada melhor gente como calor verão a gente já vem em mente o que proteção protetor solar e nada melhor do que proteger o rosto corpo cabelo então tem produtos queridinho desse verão aí é muitos produtos hein se preparem que é muito produto mas eu vou começar pelo protetor solar né eu usei muito esse protetor solar aqui da merkey gente ó ele é fator 30 mas ele é tão bom tão bom que eu uso ele passo ele dura assim é uma questão assim de ficar 80 minutos na água posso ficar bastante tempo na água que ele não sai facilmente e eu gosto muito dele porque ele é muito fácil de espalhar na pele não deixa uma pele oleosa então eu gosto muito dele e eu sempre tô passando né então esse daqui é o meu queridinho protetor solar usei muito sei que é fator 30 já até gente ó no verão agora foi muito pra praia então usei bastante ele eu também usei esse daqui gente que é da sumers né protetor solar da kids esse aqui eu comprei para o meu filho ele é da farmais eu comprei para o meu filho porque ele é fator 50 mas eu também usava né inclusive o protetor solar da merkey eu usava no rosto ele é cor e rosto então esse aqui às vezes a gente um intercalava entre uma aplicação e outra só pra merkey passava aí né porque ele é fator 50 né continuando ainda no rosto no corpo gente eu usei muito e uso muito esse bebê queen da l'oréal porque além dele ter proteção ele tem cor e tudo que tem cor dá uma barreira fora uma barreira então é evita mais de prejudicar ou de atingir a pele entendeu então eu usei muito bebê queen vai pra praia vai pra piscina no verão no dia a dia pra sair difícil eu usar base no verão é muito raro eu uso mais bebê queen que além de ele tá protegendo ele te dá cor ele me dá cor então eu usei muito são também um dos meus queridinhos é esse bebê queen aqui da l'oréal né também continuando ainda no meu rosto gente esse hidratante aqui é o maravilhoso não poderia ficar fora né além de ser um hidratante muito bom para o rosto ele ainda é pro rosto ele é hidratante redutor de linhas de expressão então ele me ajuda a remover essas linhas né que a gente indesejável que a gente não quer né então também é um dos meus queridinhos pro verão também fico não fico sem ele né e pro corpo é eu confesso que tem vários da nivea tem vários mas eu escolhi isso aqui porque a pele macia 24 horas pele seca e extra seca e é óleo de amêndoa é como que eu posso falar como que ele deixa a pele ele deixa a pele com uma da impressão assim senhora que você ele tem uma aplica fácil ele passa né não fica aquela coisa grudenta ele passa bem e ele fica muito bonito muito gostosa a pele de pele molhada da impressão de pele oleosa não que ele deixe a pele oleosa mas ele te dá a impressão que sua pele olha se está com a pele realmente hidratada ele é muito bom então quando eu fiz comprar eu tava procurando isso pra minha pele é bastante seca algo que me desse eu ainda fiquei em dúvida gente se esse produtinho realmente ia ser bom e realmente ele é ele dá um aspecto de pele molhada de pele hidratada vai hidratada mesmo muito bom super indico adorei por isso que eu comprei logo assim grande também porque eu falei se eu gostar quando eu gosto de uma coisa eu gosto gente então ó adorei além de ser um dos meus queridinhos é um e de indicação e eu queria fazer também como são produtos queridinhos é do verão não só do verão mas eu queria muito passar pra vocês que é esse cremezinho aqui gente pra estria acabei optando por isso aqui porque eu vi até inclusive muitas artistas muitas pessoas falando de então eu acabei comprando pra mim é ele é para estria creme né próprio para este estrias e pele renovada então eu comprei eu tô usando e tô gostando muito do resultado gente porque quando a gente faz coloca silicone a pele estica muito então pra não dar estria ele passa o doutor passa um creme ele me passou um creme para evitar estrias porque a pele esticou bastante então gente olha sumiu umas estreia que tava querendo aparecer sumiu tá muito bom tá deixa eu posso se enfocar mais ó adorei estou usando e é pra vida inteira e cabelo se trata cabelo no verão sim se trata e muito mais ainda né de que né o inverno não que o inverno você não trate sim tem que tratar só que é diferente porque o verão é os solares piscina salta praia e tudo mais então ele fica mais judiado tem duas coisinhas que eu assim uso muito quando vou pra praia gente é creme sempre quando eu saio do mar passo que eu vou ter aquele cabelo duro seco nas costas sabe assim ruim de passar a mão por muito ruim então eu levo comigo apesar do meu cabelo não ser um do lado nem é cacheado eu uso isso aqui gente que eu ganhei da sala online na feira do ano passado mas isso aqui é a salvação é muito bom olha o cantinho eu sei tanto nesse verão que olha isso ele tá o que aqui essa maionese que agora febre né tá aí gente realmente desse cabelo bem macio então ele me salva eu depois enxago é pra enxaguar gente não é pra deixar no cabelo só que assim como a gente entra e sai entra e sai praia ou piscina então né esse daqui ó eu acho que super ideal você passar te ajuda facilita a pentear o cabelo te deixar né o cabelo mais arrumadinho depois vai entrar na água de novo automaticamente você vai chamar né então eu tô super adorando esse daqui né e pro xampu também não podia faltar que é esse xampu bomba da sala online gente os vídeos anteriores aí vocês podem prestar atenção que eu tô com o cabelo bem curto conforme eu tô usando isso daqui meu cabelo tá crescendo que é uma beleza gente olha isso meu cabelo tem enorme já já tá na hora de eu já cortar de novo já tá na hora de eu pensar em cortar de novo que ele tá bem grande já e realmente a gente dá um uma crescimento legal a desvoltura no capelo olha eu tô gostando é um dos meus queridinhos também e outro produtinho de cabelo também gente que olha foi minha salvação quando eu cheguei dentro dessas viajada toda aí que quem me seguiu aí pra esses vlogs que tem vlog demais nesse canal aqui viu gente que cabelo não aguenta né e tem uma hora que por mais que você esteja tratando ele precisa de um socorro assim imediato pra já pra ontem e o que me salvou gente ó essa ampolinha aqui que me salvou gente olha eu tava com o cabelo assim tipo uh precisa de um socorro peguei essa ampolinha lavei meu cabelo com meu champuzinho maravilhoso aqui peguei essa ampolinha cliquei todo dia na mão massagei deixei esses três minutinhos aqui ou menos gente enxaguei tá aqui meu cabelo maravilhoso como se não tivesse sofrido nada juro pra vocês realmente é uma ampola milagrosa esse daqui é o da pantene eu super adorei e indico pra você tá bom gente foi esses meus queridinhos do verão aí que eu usei muito abusei desses produtinhos aí e espero que vocês tenham gostado e se vocês gostam já usaram algum desses produtos e gostam realmente gostam deixa aqui nos comentários se tiver outro produto que vocês gostam de usar no verão mesmo e gostaria de estar me contando é só deixar nos comentários eu vou adorar saber tá bom espero que vocês tenham gostado do vídeo e se você ainda não é inscrito no meu canal aproveita para se inscrever e se você ainda não deixou seu likezinho a menina deixa lá o seu likezinho é muito importante para mim tá beijo meninas marcia um beijo marcia um beijo para todas as meninas amigas blogueiras aí gravando tá até o próximo vídeo fica com deus tchau